Agora é hora de Cinema em Foco, com Felipe Brida. Olá, acabou de sair em DVD pela Paris Filmes e já está disponível também no Netflix o bom filme de drama chamado O Espaço Entre Nós, que passou nos cinemas brasileiros no começo deste ano. Marte é um planeta pronto para a vida. Ele conta a história de uma equipe de cientistas que vai para o planeta Marte resgatar uma criança que tem problema cardíaco e ela é a primeira criança que nasceu fora do solo terrestre. Em Marte, essa equipe de cientistas fez um local próprio para a vida humana fora da Terra. O coração dele não terá força na gravidade terrestre. Eles trazem esse rapaz para o planeta Terra para poder fazer uma série de avaliação médica e também inseri-lo na sociedade que ele não conhece. Ele não conhece o contato com os humanos do planeta Terra. Eu queria ir com você. E ele sabe tudo o que está perdendo. Quem interpreta esse rapaz é o Asa Butterfield, do filme A Invenção de Hugo Cabret. Ele já cresceu, está um bom ator mirim e ele dá todo o show de interpretação para este filme. Quantas cores? Posso ficar na Terra? Precisa fazer mais exames. No planeta Terra, ele vai se encontrar com uma garota por quem ele vai se apaixonar e também descobrir as aventuras dessa tenridade que ele tem. É uma pessoa que ele conhece na Terra e ele é romântico. Oito ou zero. Ao mesmo tempo, ele tenta descobrir as suas origens. E isso vai fazê-lo conhecer uma série de pessoas que vai contar um pouquinho quem são os seus pais e quais os planos por trás dessa corporação de cientistas que faz experimentos no planeta Marte. Contado de forma sutil, leve, bastante engraçada, o filme dá muito certo e eu gostei do resultado. O filme fala um pouco também sobre ciência e religião nos tempos atuais. Um ótimo tema para se discutir e refletir. O coração dele não suporta a nossa gravidade. O filme foi dirigido por Peter Chelson, que já fez outros filmes ligados à ficção científica e agora ele fez talvez o seu melhor filme. Eu estive aqui. O tempo dele está acabando. Eu tinha medo de não saber como ser humano. Você me fez humano. Eu gostei. Já está no Netflix e em DVD pela Paris Filmes. Assista. Vou fazer tudo isso. Vou fazer tudo isso. Amém.